E aí pessoal, beleza? Um vídeo rápido aqui, tá? Pra vocês não terem dor de cabeça. Pra quem não sabe, domingo agora são as eleições, tá? Tem alguns comentários sobre o assunto, mas ninguém tem falado, tem frisado nem nada. Ao chegar no dia da eleição, você não pode entrar com o seu celular próximo da urna. Você vai ter que mostrar, se você tá com o e-título, mostrar pro cara que fica na porta, né? O mesário que fica ali na porta pegando os documentos. Colocar o seu celular numa mesa e ir até a urna. Voltar sem carregar o seu celular, beleza? É norma, é lei, tem que cumprir, beleza? Você não vai querer ter dor de cabeça. Normalmente fica alguns policiais lá pra manter aí o controle das coisas. Então respeite, põe no seu celular, volte rapidinho. Vê se tem um papel pra você anotar a sua colinha, tá? Então fica aí essa dica que ninguém tá comentando, mas ela é importante. Evite transtornos. Falou!